o meu canal eu tô trazendo um jogo chamado street rio como eu tinha dizido no outro é como eu tinha dizido no outro vídeo que eu fiz né e agora eu tô dizendo pra vocês que em novo eu vou baixar aqui mas você vê que o oi eu já tô baixando é só você botar aqui slt h e enquanto baixo vou pausar a gente baixou aqui é abaixo não é aí vamos ver isso diz e o é muito muito legal o que eu vou escolher e aqui ó essa cobrinha aqui é preciso escolher também muito isso aí aqui ó escolher aqui essa coisa que está escuro né no canto aqui da tela direito é é para escolher a cor da copa é a cobrada história do youtube da alemãe do brasil a gente com a cor eu vejo que tinha que a cobrada história da questão aí assim você vai controlando bota o dedo na terra é legal demais e aí você vai cercando as outras comendo 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 eu só vou ver com esse jogo aqui um pouquinho porque eu já jogava o jogo aqui no primeiro que me indicou ele é muito bom o jogo de cobrão é o melhor que eu já vi ó e tem como ficar mais grande que esse mundo tem que ter muito cuidado é um trobo de gente é esse o tutorial de hoje espero que você tenham gostado E como já falei do Giganima, e hoje estou falando do Slutheel, e fala galera, espero que vocês tenham gostado, deixa o seu like e se inscreva no canal, fui.